Eu nunca sonhei com você Eu lhe telefonei Desliguei, foi engano O seu nome eu não sei Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Não Ligia Ligia Eu nunca quis ter ao meu lado Num fim de semana Um shopping gelado em Copacabana Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão O seu nome rasguei Fiz um samba canção Das mentiras de amor Que aprendi com você Oh, Ligia Ligia E quando eu me apaixonei Eu nunca vou me apaixonei E quando eu me apaixonei O meu nome rasguei E quando eu me apaixonei Eu nunca vou me apaixonei Ligia, Ligia Eu nunca quis ter ao meu lado Um fim de semana Um shopping gelado em Copacabana Andar pela praia até o lecô E quando você me envolver Nos seus braços serenos Eu vou me render Mas seus olhos morenos Me metem mais medo Que um raio de sol Ligia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto